Música Oficialmente o inverno só começa no dia 21 de junho, a gente está falando de movimentação de feriado, mas as baixas temperaturas já são um atrativo para os turistas escolherem Nova Friburgo como destino nesse feriado prolongado. Isso aí, acompanhe só. Música O início da alta temporada e as baixas temperaturas fizeram com que Nova Friburgo fosse o destino mais requisitado nesse feriado prolongado. Hotéis e restaurantes estimam 100% de lotação. Mas a gente já tem tido muita procura para todos os finais de semana de junho e julho também, o pessoal está bastante interessado em subir a serra. Além do feriado, nesse fim de semana a cidade recebe ainda mais uma edição dos Jogos Jurídicos, onde 3 mil pessoas vão movimentar a economia local, principalmente o setor gastronômico, destaque na região. Nesse restaurante, o carro-chefe da temporada é o funde de carne. O prato combina muito bem com o clima da cidade e, para combinar, vinho e uma lareira bem quentinha. O otimismo dos empresários é evidente. Após a tragédia de 2011, esse é o primeiro ano em que Nova Friburgo volta a apresentar bons resultados no setor turístico. Desde o final de março, o movimento tem aumentado muito. Então, abril, que ainda não é considerado alta temporada, foi excelente. Maio foi melhor ainda. Então, assim, eu acho que pelo andar da carruagem nós teremos aí a alta temporada, surpreendentemente, assim, melhor do que o ano passado. Pois é, são muitos atrativos turísticos, belezas naturais e uma gastronomia impecável, né? Muita gente vem para Nova Friburgo no feriado. Muita gente vem para Nova Friburgo no feriado. Muita gente vem para Nova Friburgo no feriado. Muita gente vem para Nova Friburgo no feriado.